Luffy que iniciou sua jornada dentro de um barril se agarrando apenas em seu sonho alcançou feitos épicos quando se tornou uma das quatro forças mais poderosas entre os piratas um imperador do mar e o país de Wano se torna oficialmente o seu primeiro território protegido as cortinas se fecham de um dos maiores arcos de todo One Piece e nele temos a confirmação mais bombástica, os novos Nakamas de Luffy quer saber tudo sobre os novos companheiros de bando? então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou fazer um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem final do arco do ano vem com um episódio incrível aquele que nos confirma diversas coisas interessantes principalmente os novos companheiros oficiais do bando do Luffy sim, assiste este vídeo porque tem uma explicação muito legal que vai explodir a sua cabeça se você é novo aqui no canal, bem-vindo, assiste o vídeo se você gostar eu peço pra você escrever se você já é da pior geração faz o que? me ajuda, sim, me ajuda aí seu demônio que isso, como assim, né? vota no mangão aí no prêmio e best por quê? vai até dia 29 agora só a votação se você já votou, pode votar de novo pode votar duas vezes aí com a sua conta eu tô na final, quero ganhar muito esse prêmio aí pra pior geração mas dependo totalmente de vocês então se você puder me dar essa ajuda de coração eu agradeço, tá bom? o link tá aqui na descrição clica, não leva mais do que 10 segundos pra você deixar seu votinho e esse recadinho dado agora vamos falar tudo sobre o Anvice 1085 então vamos lá meus amigos nosso episódio ele começa em um auditório lá na capital das flores e vemos dezenas de cidadãos sentados em frente ao palco ouvindo uma história que o novo professor do país Deuano está contando a todos de uma forma bem romantizada o professor está contando a história Deuano como se fosse um poema japonês que sob o céu escuro de Onigashima a tempestade prospera o rugido das feras e a voz no dragão azul atrovejam e se juntam em uma cacofonia a chuva cai no porto de Rabu banhando as folhas de outono pra vingar a morte de Kouzu Kouden seus leais retentores sobem ao palco e as pessoas gritam e vibram animadamente clamando as bainhas vermelhas e a história que começa na noite do Festival do Fogo eu confesso que eu achei muito legal Oda trazer esses trejeitos do teatro por todo o arco Deuano e a forma incrível aqui de encerrar ele com uma história dentro de uma história ficou muito interessante é bem diferente das conclusões de todos os outros arcos da série a impressão que temos é que o Oda quer passar a sensação de calmaria para o país Deuano mas deixando um pouquinho de lado os nossos poemas e romances vamos lá pra floresta perto do porto Tokage em Udon vemos o Morosuke correndo em sua forma dracônica e em cima dele está Kinemon e Yamato onde temos uma revelação curiosa e talvez não muito agradável para alguns fãs Yamato decidiu que não vai para o mar com o Lufiwa como assim né essa era sua decisão Oda começou sua jornada viajando por todo o país Deuano e Yamato quer conhecer o ano primeiro para depois seguir para o mundo exterior e ok vamos lá primeiro eu vou dividir aqui em duas partes para você entender o fato de Yamato não entrar para o bando uma delas é a escolha de Yamato e o segundo ponto é o problema disso primeiro vamos falar aqui sobre a escolha de Yamato de não ir para o mar agora para você entender porque ficar em Uano também é importante ações falam mais alto que palavras não importa quantas vezes Yamato gritou que viajaria com o Lufi eram apenas lágrimas de uma criança que estava presa na mente de Yamato os chapéus de palha representavam a liberdade então o que Yamato realmente queria dizer era apenas que queria ser livre dos seus grilhões depois de estar livre pela primeira vez Yamato teve a oportunidade de pensar claramente nos últimos dias e decidiu que não queria sair Deuano ainda a realidade é que se você olhar para trás Yamato sempre quis ser Oden e Oden viajou no país Deuano por muitos anos antes de ir para o mar ele se tornou uma lenda do folclore da terra Deuano e Yamato recebeu uma kumanumi que é uma divindade guardiã do país Deuano então se Yamato sair antes Deuano estar seguro de ameaças como Haramaki Momonosuke correria perigo e Yamato provavelmente acabou percebendo isso Yamato passou o arco inteiro longe dos chapéus de palha em vez disso também estava sempre ao lado e protegendo Momonosuke então Yamato quer ir para o mar mas o contexto disso é mais por conta de Oden Yamato lutar com seu pai é por querer salvar Oden mais uma vez por ser fã de Oden então aqui não vimos Yamato mudar de ideia mas tudo que Yamato faz ou pensa é baseado na ideia do que Oden já fez na sua vida agora o segundo ponto e na minha opinião um dos maiores problemas que temos aqui e não podemos deixar de discutir é pensem comigo Yamato poderia sair com a tripulação do futuro Rei Pirata viajar pelo mar com eles chegar a última ilha que Oden foi participar da maior guerra de todos os tempos mas prefere passear por o ano o Zoro o Zoro se juntou ao bando por conta de 3 bolinhos de arroz no chão mas a verdade galera é que a parte mais triste de todas aqui é que a mudança de opinião de Yamato foi fora da tela isso não faz sentido isso não é a resposta que os fãs querem no episódio anterior tínhamos até uma decisão já tomada e é honestamente decepcionante essa mudança acontecer assim porque faz parecer que o final do ano foi apressado apesar de todo o arco ser muito longo e o que me corrói é termos essa mudança de opinião de Yamato fora da tela mas termos aquela cena do banho que pareceu muito mais importante desse mostrar então assim eu entendo Yamato ficar como já expliquei pra vocês mas eu não concordo com a decisão de mudar em cima da hora porém continuando aqui vai Momonosuke fica ainda mais irritado ao escutar que Luffy e Yamato conversaram sobre todas essas coisas mas o Luffy não se despediu dele Momonosuke sente que o Luffy o tratou como um tolo e se pergunta por que o Luffy vai deixar o país sem lhe dizer nada e a melhor parte aqui é sem dúvidas o Kinemon bravo e dizendo que quer ver qual é a explicação do Luffy por tratar o Shogun assim Momonosuke diz que achava que o Luffy e ele eram amigos e o Luffy vai ser cobrado por isso vamos então para o porto de Tokage lá em Udon os navios do Luffy Lau e Kid já estão prontos para zarpar Lau diz a Luffy que da próxima vez que eles se encontrarem eles serão inimigos destaque aqui para a interação super engraçada de Chopper se despedindo do Lau pouco antes deles partirem Momonosuke chega à costa ele muda para sua forma humana e então ataca a Luffy junto com Yamato Kinemon saca sua espada e um momento de tensão é criado ele pergunta a Luffy o que ele estava pensando para deixar o país de Wano sem se despedir deles depois de todo o tempo que eles estiveram juntos ele acrescenta que o Shogun está furioso e quer uma explicação Momonosuke olha para o Luffy como o Shogun exige explicações mas ao dizer isso ele cai em lágrimas o Luffy diz que eles estavam esperando Momonosuke pois queriam lhe dar algo Momonosuke abre o presente e percebe que é uma bandeira dos piratas do chapéu de palha e o Luffy diz para Momo colocar em algum lugar de Wano e se algum dia alguém invadir o país saberia que aquele era um território protegido pelos piratas do chapéu de palha e olha que legal galera esse é oficialmente o primeiro território de Luffy como Yonkou porque os outros lugares que ele libertou se tornaram seus aliados mas sem ostentar a sua bandeira mesmo na ilha dos homens peixes que o Luffy tomou ali da Big Mom não recebeu esse tratamento e agora o Luffy é um Yonkou o que torna essa cena muito mais especial e mais ainda Luffy dizendo a Yamato, Momonosuke e Kinemon que eles agora são Nakamas e isso é importante galera temos novos companheiros confirmados aqui Luffy não usou o corriqueiro Tomodachi que é a palavra para amigo e sim Nakama ou companheiro e isso tem um significado diferente porque em One Piece Nakamas são pessoas que se unem por objetivos semelhantes então sim eles agora são membros oficiais da tripulação aos olhos do Luffy assim como a Vivi foi e poderá ser novamente no futuro até porque temos coisas entreabertas aqui o Diário de Odeia em Pluton e todos os mistérios de Wano se ligam a última ilha e um retorno ao ano acaba meio que prenunciado fora que Kinemon e Momonosuke passaram quase 10 anos da história navegando com Luffy e eu acho muito legal o Odeia adicionar esse contexto que eles foram chamados de Nakama a outra figura que foi chamada assim também foi o Lau até porque tinham essas teorias do Lau entrar para o bando justamente porque o Luffy chamou ele de Nakama mas aqui tem um contexto diferente porque eles tinham uma aliança ou seja um objetivo em comum que era derrubar os Yonkou então por isso o Luffy tratou o Lau dessa forma mas eles são grandes amigos só que Kinemon, Momonosuke e Yamato acabam de ser confirmados mais ou menos como a Vivi foi aquele tipo de chapéu de palha oficial que não necessariamente está no navio mas que pode voltar futuramente e eu acho que faz muito sentido eles participarem em algum momento da viagem para a última ilha e após isso temos uma cena e tanto onde o Luffy ordena então a partida e o resto da tripulação diz adeus a Momonosuke enquanto observam a saída da tripulação dos chapéus de palha Momonosuke diz a Kinemon que ele superará com o Zuko Den algum dia já no mar os navios de Luffy Lau e Kid estão prestes a deixar os limites do país dos samurais Nami indica que eles devem ir para Hakumae para usar o porto mais seguro mas eis que Kid zomba deles quando escuta que eles vão usar essa porta porque é muito mais seguro o Lau acaba mudando sua rota e o Luffy também ordena que o Jinbe vá para o mesmo caminho deixe ele levar o navio e nós finalmente vemos como os três navios caem sobre as cachoeiras de Oano enquanto Luffy Lau e Kid percebem que talvez não tenha sido uma boa ideia disputarem quem era mais durão nesse momento e então voltamos a poesia da queda de Kaido o narrador fala enquanto vemos os rostos de Luffy Lau e Kid e nos conta que a força desses criminosos comprada por Lorde Momonosuke e Kinemon não é nada para desprezar eles causam estragos com sua força como o verdadeiro rei da sabedoria mesmo o rei dragão Kaido e a grande Oiran Yokai não conseguiram derrotá-los e agora eles saem com o último suspiro que divide o céu e após isso temos um ponto que na época do mangá levantou muita discussão mas foi mais por falta que de interpretação de alguns mesmo que a parte da Ryori onde descobrimos que ela deu golpe final do Orochi a banar ele com o seu leque para que as chamas o consumissem em uma grande cena vemos todos os cidadãos gritando que estavam esperando por esta parte na apresentação e o professor pede então que eles gritem todos juntos as mesmas palavras que a princesa Ryori disse ao matar Orochi em uníssimo escutamos os Kurozumi nasceram para queimar e olha só galera não se preocupem não é uma repetição de erros aqui deles condenando todos os Kurozumi é uma metáfora no encerramento até porque Kurozumi significa carvão preto e o carvão obviamente nasceu para queimar e a Ryori não estava fomentando ódio contra todos os Kurozumi pois foi um erro isso no passado foi o que fez o Orochi surgir para sua vingança aqui ela está falando especificamente e somente para o Orochi até porque a Otama se você não sabe ela é um Kurozumi sim quando ela visita os túmulos dos seus pais você pode ler Kurozumi escrito lá então claro que a Ryori não falaria isto para ela também aliás Uda já confirmou isso em um SBS que a fala é direcionada somente para o Orochi e por fim encerramos esse arco esta é a história de como os guerreiros famosos recuperaram sua glória o Monosuke se pergunta onde deve colocar a bandeira de Luffy a cortina desta história se fecha com as últimas palavras do narrador concluindo seu conto uma pausa merecida pelo menos até eles se encontrarem de novo fim do ato 3 bom temos esse final confirmando o reencontro deles é onde o Monosuke vai pôr a bandeira acima do castelo obviamente mas imaginem Pluton com a bandeira dos chapéus de palha chegando e esse pode ser o chamado do reencontro dos Nakamas de Luffy o fim do ano deixou algumas perguntas a serem respondidas mas ainda é um dos meus arcos favoritos e essa confirmação que vamos voltar ao ano é interessante pode ser talvez que temos mais dois atos acontecendo afinal o ano acabou o terceiro ato fechou suas cortinas o clímax da peça se o Oda realmente se inspirou no teatro Kabuki que tem cinco atos quem sabe poderemos ter algum outro arco do ano com os atos 4 e 5 em algum momento cara em bem menor escala mais curto mas que pode responder as diversas perguntas e amarrar as pontas perdidas como o destino de Big Mom e Kaido Pluton entre todas as outras partes que queremos respostas por enquanto as cortinas se fecham e Luffy parte e mais uma nova jornada muito legal né galera tomara que Kinemon Monosuke Yamato assim como a Vivi naveguem com o Luffy para a última ilha até porque tem conexão com todas essas famílias ligadas ao reino antigo e a última ilha o Luffy disse que queria pelo menos 10 tripulantes então pode ter 11 12 13 por que não pode ter 15 20 pode ter até a Big Mom como é que a Big Mom vai entrar no navio do Luffy vai caber todo mundo essa galera toda o Frank vai ter que atualizar o navio né não se for toda essa galera em pesa mas mesmo assim sim eles são confirmados como Nakamas é uma palavra bem rara que o Luffy utiliza e quando ele utiliza as pessoas acabam tendo um vínculo muito maior com o nosso chapéu de palha fim do ato 3 fim do arco do ano o que você achou de forma geral do arco do ano você gostou é o seu preferido teve algum que foi melhor você não gostou coloca aqui nos comentários me diz aí o que você achou faz um reviewzão do arco que eu adoro ler o que vocês pensam e não esquece de votar no mangão beleza dá essa força aí pra nós até a próxima meus amigos valeu por assistir fui e não esquece de ver o que vocês pensam